O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Versiani, esteve hoje reunido com servidores do TRE Gaúcho para falar sobre a legislação eleitoral. Versiani é o relator das resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano. Com a Lei nº 12.039, de 2009, diversas regras foram alteradas pelo Congresso Nacional, entre elas a arrecadação nas campanhas. Agora os partidos têm a permissão de recolher e utilizar recursos financeiros obtidos desde o início do ano, porém observando alguns critérios. Esses recursos não provenham de fontes vedadas e que sejam observados os limites tanto de pessoa física e de pessoa jurídica. Acho que isso, de um modo geral, com a obrigação dos partidos políticos de apresentar contas, juntamente com os candidatos e comitês financeiros, possa proporcionar à justiça eleitoral um melhor acompanhamento da fiscalização de contas. O sexto feirão da Casa Própria acontece neste final de semana em Porto Alegre. São mais de 39 mil imóveis novos e usados, com a possibilidade de financiamento facilitado pela Caixa e a utilização do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. A gerente comercial, Heloísa, procura um imóvel na faixa dos 100 mil reais há mais de ano. No feirão, ela encontrou várias ofertas de vendas na planta, com previsão de entrega em 12 ou 18 meses. Heloísa deixou tudo encaminhado para fechar negócio nos próximos dias. Próximas semanas eu acho que eu devo fechar alguma coisa. Já Paulo Machado foi seduzido pelas facilidades. Ele veio ao feirão procurar um imóvel de até 100 mil reais para a filha. As promoções deixaram o motorista confiante. A gente já está há uns dois anos pensando nisso aí e eu acho que a gente vai encontrar aqui. O feirão está oferecendo imóveis de 35 mil até 1 milhão de reais. Mas o grande diferencial é a facilidade no financiamento da Caixa. Com juros em torno de 4,5% ao ano, o imóvel pode ser até 100% financiado e pago em 30 anos. 57 construtoras e 74 imobiliárias participam do evento no Centro de Exposições da Fiergs. São 19 mil imóveis novos e outros 19 mil usados. 50% do total são enquadrados no Minha Casa Minha Vida do governo federal. Segundo o gerente regional de negócios da Caixa, o Rio Grande do Sul é o estado que teve maior índice de adesão ao programa. Das propostas nós temos em torno de 89% já de propostas previstas para todo o programa do Minha Casa Minha Vida, já estão dentro da Caixa, dos quais contratados mais de 70%, quanto a uma média de 40% em nível nacional. As facilidades na compra acabam acelerando a construção civil. Quanto mais contratos de financiamento são fechados pela Caixa, mais empreendimentos e prédios são construídos. Mas este economista ressalta que o excesso de facilidade precisa ser visto com cautela. Existem custos burocráticos como registro e taxas de cartório que não aparecem em um primeiro momento e podem surpreender o consumidor. A melhor saída para o consumidor é pesquisar o custo efetivo total, em que numa taxa de juros só estão embutidos todos esses custos fixos e aí o consumidor tem condições de comparar melhor as taxas entre as instituições financeiras, entre as imobiliárias, entre as construtoras, etc. Os ventos úmidos continuam aumentando a nebulosidade sobre o estado. Choveu fraco hoje durante todo o dia no centro-leste gaúcho. Nós vamos conferir como vai ficar o tempo durante o final de semana. Sábado a nebulosidade continua ao amanhecer na Serra, Litoral Norte e Grande Porto Alegre. O sol predomina desde cedo na fronteira com o Uruguai e oeste gaúcho. Mesmo com o aparecimento do sol, as temperaturas não sobem muito. A máxima vai ser de 24 graus em Bagé. Na Grande Porto Alegre, chuvas fracas pela manhã e abertura do sol durante a tarde. A mínima vai ser de 16 graus em Alvorada e em Canoas. Em Porto Alegre, mínima de 17 e máxima de 22 graus. Domingo, a chuva volta ao estado, mas de forma desorganizada. As temperaturas sobem um pouco. Segunda, tem frente fria chegando e ela vai cobrir todo o Rio Grande do Sul. A seguir, com a expansão da zona sul de Porto Alegre, moradores reclamam da falta de transporte público. E ainda nesta edição, experiência alemã para a Copa no Brasil. O tráfego na BR-116 entre Canoas e Esteio vai estar interrompido durante o final de semana no sentido capital interior. O DENIT realiza obras no viaduto da Petrobras entre as 6 horas da manhã de sábado e as 6 da manhã de segunda-feira. O desvio será feito pela Avenida Getúlio Vargas.